E neve tu vez, e vez Milena, machuri, Milena, mon ami O pelo que va mi, o pelo que va mi Que no te valia ni, o é, com pelo a o entenderi, vacani Que no, o com a mi, com pelo que o a mi, 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 mi Cozo ela, o era, o é, con o nome, o cuya O uira, o uanyan, rupi, nupa, iyo, maria Cozo ela, o e, con o nome, o cuya Cozo ela, o perrupa, weti, iyo, maria Milena, mo to cala, o fora, ina upela, ina upena Milena, mo to cala waudea, unakirwana Inanene jawe, motondra jawe, milena, milena, milena Motukuna mikina katua, ah, ohiwona kinava, mua, ah Kijishe, kijishe, eh, uanyan, ukirwane, eh Koto ela, wira, wira, weku, nolome, kuya Wira, wanyan, rupi, nupa, iyo, maria Milena, mo to cala, o fora, ina upela, ina upena Milena, mo to cala, o fora, ina upela Milena, mo to cala, o fora, ina upela, ina upela, ina upela Milena, milena, potu cala waudea, unakirwana, unakirwana